Bem amigos da Rede Globo, está começando mais um Bom Dia em Companhia aqui, no Encontro com Fátima Bernardes. Ah, que aguinha refrescola. E pra começar bem aqui o carroção animado de hoje, eu peço que se você estiver assistindo esse vídeo com os olhos, deixe o like. Porque cada like que você dá é um milhão de reais que cai lá na minha conta em Dubai. Então muito obrigado por me deixar podre de rico. Só se for podre mesmo, porque rico tá difícil. E bora pras perguntas. Ah, e eu sei quem dá like nos vídeos aí, viu? Porque eu tenho um programa aqui que registra os nomes. Inclusive sei quem dá dislike também, é meu amigo. Mas é isso aí, bora lá. Qual a maior maldade que já fez com alguém? Você é sensacional. Muito obrigado Beatriz, são seus olhos. Eu não sou de fazer maldade com ninguém não, sabe? Só de vez em quando. Mas a minha cabeça costuma pensar muitas maldades, muitas tenebrosidades. Quando eu tô passando em uma ponte de carro, por exemplo, eu já imagino que a ponte vai quebrar no meio, vai cair os carros tudo junto, vai morrer todo mundo afogado. Se eu vejo uma pessoa correndo no meio da rua, eu já vi a cena na minha cabeça dela tropeçando, caindo com a cara no chão. Teve uma vez que eu passei em frente à igreja e o padre tava cantando lá dentro. Vai descendo, vai descendo, devagar. Era uma música de igreja, só que na minha mente maldosa e tenebrosa, eu imaginei as velas lá dentro, bem assim. Vai descendo, vai descendo, devagar. Eu não quero ser desrespeitoso com ninguém não, gente. Mas é que vem na cabeça. De vez em quando essa cabecinha mal ouvida, pensa as coisas maldosas. Qual a sua rotina diária? Comer, dormir e cagar. Às vezes eu assisto Netflix também. Por que não trola sua namorada? Se for trolar, trola com outra na cama. Meu amigo, não fala isso não. Tu quer que eu morra? Tu quer matar eu? Se minha namorada me pega com outra na cama, não tem desculpa certa. Não, amor, é brincadeira, é trollar. Ah, é troll. É trollagem, é? Pois pera aí, que só de trollagem também ela enfia a menina todinha dentro de meu cu, só de brinques. Ali é braba, meu filho. A única coisa que ela tem medo é de barata. Aí não bode barata perder, nem rata. Até pra jogar remédio. A barata tá lá na cara da caceta e ela fica de cá jogando. Num medo da porra. Quando a barata mexe a antena, fodeu. Ai, sacou! Picha a casa toda de remédio, só não acerta a diabada da barata. Qual a mistura do nome quero quero com pica-pau? Ah, engraçadinho. É quero pau na tua irmã, aquela vagabunda maconheira. Tá pensando que ninguém conhece tua irmã aqui dentro, né? Todo mundo conhece, rapaz. Rapariga, ruim. Você transaria com cachorro pra salvar sua família? Ó, não é por nada não. De verdade mesmo. Eu amo minha família de coração. Mas, né? Cachorro não, né? Cachorro não. Fica pra próxima, né? Verdade e sábio um dia. Tá bom, família? Tá bom, ó. Um beijão pra vocês, vó? Se fudeiro. Você tem preconceito com os gays? Tu ainda pergunta, velho. Mais do que eu brinco aqui, mito gay, as porra toda. Não, não tem preconceito nenhum, não, cara. Por mim, cê bota sua bunda onde cê bem quiser entender. Já fez alguma coisa na escola que chamaram sua mãe? Cê é foda, mano. Cê deve ser foda, meu. Quero conhecer cê. Olhe bem pra cara deste elemento marginal. O que cês acham? Sim, claro ou com certeza? Meus pais trabalhavam na escola onde eu estudava. Então, imagine aí. E era direto os professores chamando eles. Valdir, Dom, meu teu filho tá aqui bagunçando, tocando fogo na cadeira, pau. Teu filho tá aqui, me jogando bosta no telhado, Valdir. Eu acho até que eles trabalhavam lá só pra economizar tempo. Já que eu tenho que vir aqui nessa escola todo dia pra receber reclamação de meu filho, eu vou logo trabalhar aqui. Alguém logo me arranja um trabalho aí pra mim, pra minha mulher, na moral. Belmiro, você raspa ou deixa peludo? Eu deixo peludo. Estilo Tony Ramos, Clágio Hanna. Quem você quer que ganhe um milhão e meio no BBB? Sinceramente, ninguém. Por mim, ficava todo mundo pobre igual eu. Os caras já estão passando na Globo, já estão famosos. Ainda vai ganhar um dinheiro bom, né, quando eu sair da casa. Ainda quer milhão, mas ainda quer milhão, que belezura. Pede mais que tá pouco. Não quer uma massagem também, não? Uma chupeta, quem sabe? Se eu fosse a Globo, dava no máximo um pirulito pro vencedor. Toma aqui, seu pop. Cabeça grande pra não dizer que sou ruim. Toma. Ai que tem que torcer pra caizar, porque caizar é pobre, dança, come goiabada. Grande desvestade. Eu sou pobre. Eu sou pobre também, dança e come goiabada. Cadê? Vou ganhar um milhão? Vou. Ah, vou. Um milhão de canaviões de rolas. Um milhão de tapas na cara. Um milhão de cocôs. Um milhão de vontades que eu ia ter de ganhar um milhão. Um milhão de vezes mais pobre. Zoeira, gente. Eu só não tosco pra ninguém mesmo. Não tenho nenhum preferido, não. Pra mim, tanto faz. Você mora onde? Manda salve. Salve aí, meu parceiro. Eu moro na Bahia, Cidade Léus. E sou brasileiro da Bahia. E do Brasil também. Como foi sua primeira experiência com o YouTube? Manda um salve. Porra, todo mundo agora tá pedindo um salve. Salve. Toma um salve aí. Toma o seu salve aqui. Minha primeira experiência com o YouTube foi horrível. Só vídeo lixo. Salve. Meu nome é Patrick Belmiro. E está começando meu primeiro vídeo. Roda, vinha. Hoje, nada mudou. Continua ruim, continua lixo. Mas naquela época era ruim vezes ao quadrado infinitamente além. O que você acha daquelas mulheres que não dão culpa a nós? Family Friend é uma porra. Nossa. Que violência é essa, velho? Que rapaz violento. Olha, pela sua foto de cachorrão, dá pra ver que você é um cara bem trazudo, não é? Mesmo bem cafajeste, com um metor de cu. Aí eu me pergunto. Quem não daria o culo pra esse cara? Qual mulher que resistiria? Nem sei o que te dizer, cara. Eu só sei que a mulher que não dá o culo pra você realmente é uma miserável. Faz mais reacts, por favor. São muito engraçados. Ó, quem quiser que eu faça algum tipo de react, é só comentar. Faz tal coisa. Que aí se tiver muitos comentários pedindo a mesma coisa, eu faço, entendeu? De boassa. Se você tivesse mil reais e quatro horas de vida, o que você faria? Nada. Sentava e chorava. Porque com mil reais eu vou fazer o quê? Hoje em dia mil reais não dá pra nada, filho. Agora, se fosse um milhão, aí é outra coisa, né? Eu comprava uma loja de coxinha com açaí e comia até morrer. Mas morria de comer. Não porque acabou as quatro horas, que eu não vou dar ousadia. Imagina aí o meu velório. Morreu de que esse daí? Morreu de açaí com coxinha. Ô, rapaz. Mas morreu feliz o miserável, não foi? Você teve alguma inspiração pra criar seu canal? Se sim, quem foi essa inspiração? Minha inspiração pra começar a gravar vídeo foi Guilherme Zayder. Um youtuber já que nem grava mais. Meu nome é Orkut. Meu nome é... Bonequinho de porcelana. Eu fazia vários vídeos desse tipo aí, só que eu não postava no YouTube. Não tinha nem canal. Eu só mostrava pros amigos meus. E quem me fez ter vontade de criar um canal foi o Whindersson. O cara corraivoso, o coxinha. Esses caras aí que eu vi, o que eles faziam, eu gostava de fazer também. Pã, criei o canal. E hoje é esse desgosto aí que vocês assistem aí. Vai reclamar com eles. Além de ter nascido, quais foram as outras merdas que tu já fez na vida? Manda um abraço pra galera de Natal, Rio Grande do Norte, tá? Tu quer... Tu me esculacha. Ainda quer abraço? Um abraço, meu zovão. Toma aqui, ó. Meu zovão pra você. A outra merda que eu fiz na vida foi claramente ter escolhido tua pergunta aqui. Ô desgosto, viu? O que acha do minguado? Manda beijo. Beijo. Pra quem não sabe, o minguado é esse rapaz aqui, ó. Essa aqui é a foto original. Agora vamos ver o minguado velhinho. Rapaz, pra mim minguado nem é gente. Pra mim nem é gente. Não, brincadeira, gente. É uma coisa diferente, estranho pra alguns adultos, é. Mas pra criança e pra pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, é top. É legal. Você quer ver, bote qualquer criança pra assistir minguado. Vão adorar, vão chegar a babar. Minguado, minguado. Então o que eu acho dele é que ele é igual a qualquer outro youtuber. Tem o jeito dele de falar, tem o público específico dele ali. Pra mim, normal. De boas. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e assiste o meu último vídeo aqui, ó. Tchau. Até, até, até o próximo.